E o José Mauro de Grande Júnior é o novo secretário do Meio Ambiente, viu gente? Ele assumiu a secretaria no lugar do Celso Yamaguchi, que pediu exoneração do cargo. Eu bati um papo com ele e ele falou dos desafios à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Vamos conhecer um pouquinho mais de quem é José Mauro de Grande Júnior. Estou em Três Lagoas desde 2000, né? Conheço Três Lagoas desde 1985. Foi onde me apaixonei pela cidade, né? Vim morar aqui em 2000, sigo até hoje em Três Lagoas. E qual é a sua formação? Técnico em Engenharia Ambiental Sustentável. E o que levou o senhor a aceitar o convite do prefeito Ângelo Guerreiro para ser o secretário do Meio Ambiente? Olha, é novos desafios, né? Não aceitar o comodismo e aceitar novos desafios, né? Ele me fez o convite. A secretaria é muito bem estruturada, né? Com os técnicos muito bem estruturados. Como todo secretariado do prefeito Ângelo Guerreiro, todas as secretarias são bem estruturadas, né? Então, eu gostei da proposta e estou aqui para responder ao meu conhecimento, responder à altura, para ajudar os técnicos nossos aqui da secretaria. O senhor ainda não tinha assumido nenhum cargo público, né? Não, não. É o primeiro. Nunca tinha assumido esse cargo público e aceitei o desafio. O senhor vem da iniciativa privada? Isso. Vem da iniciativa privada, era diretor de agropecuária, cuidando de fazendas em várias regiões aqui no Mato Grosso do Sul por cinco anos, cinco anos e meio. E agora aceitei o desafio aqui. Bom, e como que está o trabalho aqui na secretaria? O que o senhor já está fazendo, né? O senhor assumiu há praticamente uma semana o cargo, né? Isso. Praticamente foi uma semana que a gente assumiu aqui, que eu assumi. E estou conhecendo todos os setores, né? Tem vários projetos que já vinham dando a gestão passada, gestão muito bem feita pelo ex-secretário. E eu estou... a gente está dando sequência nos projetos, né? E novos projetos que vêm vindo por aí. A gente está estudando as propostas, vem vindo por aí logo, tem mais novidades aí. Já dá para ter uma noção de como que é o trabalho da secretaria? Se é possível desenvolver algo? O senhor tem algum projeto, algum planejamento? Ah, tem, tem sim, né? A gente tem que sempre buscar novos projetos para... A cidade está crescendo, está precisando, né? Cada vez vai precisar mais conforme ela vai crescendo. Então, a gente tem que buscar novos projetos para esse segmento, né? Então, eu acho que é importante isso aí, dar sequência no que já está andando e a gente procurar mais novos projetos. Bom, a gente sabe que a Secretaria do Meio Ambiente não é só o meio ambiente que ela trabalha, né? Mas também com o agronegócio e pecuária, que o senhor já tem, né? Um pouco mais de experiência nessa área também. Já deu para fazer um levantamento desse outro departamento também? Tá, já tem. Nesse outro departamento do agronegócio também tem bastante já projetos em andamento, né? E a gente vai procurar trazer mais recursos, recursos que eu digo, projetos novos. Pessoal produzir mais em áreas... Pessoal que tem, na agricultura familiar. O pessoal tem que produzir mais áreas pequenas, mas áreas que têm que ser produtivas, né? Então, a gente tem que trazer, fomentar e se aumentar a produção de todo esse pessoal, né? Todas as comunidades aí, né? Familiar, cinturão verde, né? Tem bastante coisa que a gente... Não só ficar só no hortifruti, né? Nas folhas. A gente tem que fomentar e fazer crescer essa renda familiar, né? E quanto ao meio ambiente, qual é a visão do senhor da área do meio ambiente em si? Eu acho que o meio ambiente está, não só na secretaria, né? Acho que está em todos, né? Toda a população em tudo. Você jogar um lixo na rua é o meio ambiente. Você está sujando o meio ambiente, né? Eu acho que isso aí a gente tem que cuidar mesmo. É uma preocupação não de três lagoas, da secretaria, do prefeito, né? Mas eu acho que é todo lugar, né? Essa preocupação no meio ambiente. Como você falou, eu vim do agronegócio, mas o agronegócio anda paralelo com o meio ambiente, né? Então, tem que andar junto ali. Então, todos os setores têm que ter esse cuidado. E eu tenho essa visão da secretaria de a gente levar mais informações, levar mais do meio ambiente. O pessoal não entender que o meio ambiente é só uma árvore, é só um app, uma área de preservação. É todos os terrenos que nós temos na cidade. Cada um tem que fazer a sua parte. A gente tem as nossas lagoas também, né? Que resta aí o xodó da prefeitura e de todas, né? É, as lagoas é o cartão postal nosso, né? A gente, então, procura com esse cuidado, cuidar bem das lagoas, né? O prefeito recuperou as lagoas aí. Antes de eu estar aqui, mas a gente vem acompanhando. Serviço muito bem feito, né? Então, isso aí é o xodó. Nós temos que cuidar delas porque é o nosso principal cartão de visita, né?